O Fone da Celeste Clayton Music, o baiano, estou na dor Você tem meu whatsapp, pode me ligar Quando você tiver vontade de sentar Você tem meu whatsapp, pode me ligar Quando você tiver vontade de sentar Então senta, senta, quando tiver vontade Então senta, senta me ligar no whatsapp Então senta, senta, quando tiver vontade Então senta, 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 senta Quando tiver vontade, então senta Senta me ligar no whatsapp Então senta, senta, quando tiver vontade Então senta, senta me ligar no whatsapp Você tem meu whatsapp, pode me ligar Quando você tiver vontade de sentar Você tem meu whatsapp, pode me ligar Quando você tiver vontade de sentar Então senta, senta Quando tiver vontade de sentar Senta me ligar no whatsapp Então senta, senta Quando tiver vontade de sentar Senta, 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 senta Quando tiver vontade de sentar Senta me ligar no whatsapp Então senta, senta Quando tiver vontade de sentar Senta me ligar no whatsapp Clayton Music O Baiano Estudado